Bom, vamos ver agora um negócio que chama partição da unidade. É um pouco enrolado, tenho bastante conta, mas vamos lá, que é bonitinho, o resultado é interessante. O que eu vou pegar? Primeiro você fixa um espaço métrico, a gente vai sempre trabalhar agora com um espaço métrico, e eu vou trabalhar com uma família de funções contínuas. Então você vai ter um S, elas têm um índice aqui, então funções contínuas. Vamos colocar assim, funções contínuas. Cada uma delas sai de X, então cada uma das EFS sai do X e chega nos reais. Na verdade eu vou pôr até que ela chegue no intervalo 0, é melhor. Continua, beleza? O que ela vai ser? Ela vai ser uma partição, então isso aqui é partição da unidade. Partição da unidade. Se na hora que você soma todas essas funções, o F, S, do F, S, de X, esse negócio sempre dá U, para qualquer X. Tudo bem, então é uma função constante igual a U. Então aqui tem um monte de informações que estão escondidas aqui. Primeira coisa, isso já de graça dá para a gente que se o X, dado um X qualquer, a quantidade de funções que no X dá diferente de zero, ela é enumerável, porque senão você não consegue fazer essa soma. Certo? A gente só sabe fazer somas enumeráveis, então você precisa ter, tipo, se a quantidade de funções de S, tais que o F de S calculado nesse X é diferente de zero, tem que ser enumerável, tá? Porque, bom, quase todo mundo tem que, se esse negócio aqui for, eu não sei quem é esse S, tá? Se o S pode ser muito grande, mas para um ponto, isso quer dizer que ela tem que ser enumerável. Isso é um primeiro comentário. Outro comentário, como é que você faz uma dessa face? Você pode fazer um monte de funções nulas, você pode, bom, repetir os índices, uma só, bastando dar um contínuo constante igual a 1, é. Isso é bem trivial, mas não dá muita graça. O legal dessas funções, em geral, é uma coisa assim, quando você tem um comportamento assim, elas fazem uns calombinhos assim, ó. E você pega uma outra e soma aqui. Se aqui fosse 1, quer dizer que todas as outras dão 0. Então, mas aqui, ó, se somar só essas duas, já dava 1. Então, você vai tendo, somando vários calombinhos assim, que vai dando certo. Tá? Esse que é o... Quanto é que é o bacana dessa partição da unidade aí. Beleza. Mas tem mais coisas. Quando que eu vou falar que a partição da unidade, ela é localmente finita? Tá? Isso aqui a gente não exige sempre. Mas, eu posso exigir também, eu vou falar que ela é localmente finita. Quando eu olhar o seguinte, esse conjunto vai ser bastante importante, vamos já, então, prestar atenção nele. Eu vou pegar a imagem inversa de um certo conjunto. É onde as funções são positivas. Em geral, o pessoal chama isso aqui de suporte. Às vezes, o suporte tem fecho, então eu não vou enfiar esse nome aqui. Mas, é isso aqui, ó. É basicamente onde as funções são... Positivas, são não nulas. Tá certo? Aqui, ó, já dá para fazer alguns comentários, certo? Cada um desses conjuntos, como cada uma dessas funções é contínua, isso aqui você está olhando, são imagens inversas de abertos, né? Lembrando que isso aqui é o conjunto inteiro, então isso aqui é um aberto lá dentro, imagem inversa de aberto, isso aqui é um aberto, estou pedindo que é localmente finita. Outra coisa, repara que se ela é uma partição de unidade, então quer dizer que a soma dá 1, em particular, para todo x tem alguém que ela é diferente de 0, certo? Para você poder somar e dar 1, se fosse um número 0, dava 0. Então, isso aqui forma uma cobertura. Para qualquer x que você pega, tem alguém aqui que está... que teria uma cobertura localmente finita, bem parecida com o que a gente tinha antes lá na parte... para a capacidade, certo? A gente vai ver que isso aqui, de fato, tem alguma coisa a ver, tá certo? Então, isso aqui a gente já tem que isso aqui é cobertura, você vai ter que ter uma cobertura localmente finita. Se ela for localmente finita, acho que vale e compensa também fazer esse comentário, essa soma aqui, repara, se elas são localmente finitas, para qualquer ponto vai ter um aberto que só vai interceptar finitos desses, que são os caras que fazem diferença nessa soma. Então, na verdade, essa soma aqui, ela é localmente finita. O que eu quero dizer com isso? Para qualquer ponto, você consegue um aberto, tal que as funções que você tem que olhar aqui, as funções que são não nulas, que você vai ter que somar, de fato, são só finitas. Então, aqui a gente não precisaria nem definir o que é uma soma inumerável, para o caso que a gente tem a família localmente finita. Então, localmente finita, bem bonitinha, tem um monte de coisas bacanas. Mais uma definiçãozinha aqui é o seguinte, imagina que você tem um C, uma cobertura aberta. Pode ser que eu vou definir depois para coberturas que não são abertas, ou qualquer coisa assim, mas eu vou falar que uma partição F, S, então, vamos supor que isso aqui é uma partição, ela é subordinada a C, se acontece o seguinte, para qualquer S, você consegue garantir que existe um C pertencente ao C, então, para qualquer uma das funções, eu consigo alguém da cobertura, tal que esse abertinho da função, quem que é o abertinho da função? Igual esse cara que a gente tinha feito aqui em cima. Esse aqui está contido, não sei. Então, é mais ou menos assim, ela vai ser subordinada, se a cobertura induzida pela partição da unidade, vai ser o refinamento da cobertura, se você quiser colocar tudo em nomes, assim, sem falar o que isso significa, é essa a definição. Então, já temos aqui, acho que quase todos os ingredientes, vamos fazer um lema auxiliar, que na verdade é um caso particular de um teorema de topologia, mas que aqui para espaços métricos é bem tranquilo, eu vou pegar F e G fechados, de juntos, num espaço métrico, então existe F, que sai do X e chega no intervalo de 0,1, tal que F calculada no F, então F restrito a esse F, ela é constante igual a 0, e a F calculada no G, então F restrito a isso aqui é constante igual a 1, certo? Então, basicamente o que ela está falando é o seguinte, você tem aqui esse fechado, você tem aqui esse outro fechado, você tem uma função que aqui vai valer 0, aqui vai valer 1, no resto vai valer alguma outra coisa, mas ela é contínua, então ela fica bonitinha, se fosse nos reais, você teria aqui um fechado aqui, um fechado aqui, ela valeria 0 aqui, ela subiria e valeria 1 aqui nessa outra, é isso que fala, isso aqui é o lema de Uriusson, você que sobe topologia, você está aplicando o lema de Uriusson para espaços métricos, porque eles são normais, mas obviamente isso aqui é, matar com muita força esse negócio, você consegue definir aqui, está em espaços métricos, se você fizer a função, essa aqui, vamos só escrever quem que é ela, distância de x, 1 menos distância de x para g, se eu não estou escrevendo ninguém errado, dividido por distância de x para f, mais distância de x para g, essa função é contínua, porque ela é a composição de várias contínuas aqui, ela está bem definida, porque essa parte aqui de baixo nunca dá 0, porque os dois fechados são de juntos, então não tem ninguém que tem distância 0 para o f e para o g ao mesmo tempo, então aí você faz a continha, dá certo, a função funciona. Agora acho que a gente tem, meio que todos os ingredientes para começar a mostrar o nosso resultado, só para adiantar, o que vai acontecer é o seguinte, antes que eu apague essas definições aqui, o que a gente teve aqui, eu falei, a gente falou o que é a partição da unidade, eu falei da partição da unidade localmente finita, que é a mais legal, e eu falei o que ia ser subordinado a alguma cobertura, basicamente o que a gente está falando é o seguinte, o resultado principal é, dado uma cobertura aberta para um espaço métrico, você consegue uma partição da unidade subordinada a ela, que é localmente finita, ou seja, você vai ter aqui, dada essa cobertura por abertos que você pega, você vai conseguir pegar coisinhas menores aqui, igual lá na paracompacidade, certo? Então, que estão refinando, tais que cada uma dessas é a parte onde uma função é diferente de zero, certo? Então, você vai ter um, cada um desses aqui vai ser uma funçãozinha, vai vir de uma funçãozinha, que ela é zero em tudo, menos nesse pedacinho, e na hora que você soma cada uma dessas funções, para cada ponto dá um. Isso é meio que incrível, você sabia que dá para fazer isso, a pessoa fala, é, obviamente é falso, mas a gente vai mostrar que é verdadeiro. Esse é o resultado final. Para fazer esse antes, a gente tem que fazer um resultado antes, que eu vou escrever ele aqui com calma, e vou tentar destacar qual que é a principal diferença dele, para o resultado que a gente está querendo fazer, e o que está aparecendo aqui de diferente. Então, é um lema, tá? Então, é, para qualquer cobertura, Então, para qualquer cobertura aberta. E aqui eu vou ter que pôr índices, porque vocês vão entender por que eu tenho que pôr índices nessa aqui. O S, S, S pertencente a S, existe cobertura localmente cobertura fechada, deixa eu escrever direito aqui, fechada, localmente finita, FS, tal que FS está contido em US para todo S. aqui pode parecer que eu não fiz nada, que eu fiz muito, vamos só entrar e ver exatamente o que está acontecendo. Eu não vou aplicar, quer dizer, eu vou aplicar para a compacidade aqui, mas não é só para a compacidade. Primeiro que é assim, primeira coisa, a cobertura que você vai pegar, que refina, é fechada. Isso é estranho, mas vai fazer sentido depois. Mas aqui, o que mais acontece de esquisito, é o seguinte, lembra lá quando eu falei sobre coberturas e refinamentos, essas coisas, toda hora que eu fiz o desenho, eu fiz de propósito o seguinte, se eu tenho cobertura aberta, eu posso pegar vários aqui dentro desse. Esse cara não, está vendo? Olha, eu peguei um aberto, dentro dele, eu peguei um fechado, certo? Então, eu vou pegar um fechado para esse. É lógico que, se eu tiver outra cobertura aqui, pode ser que tenha um outro fechado que vai acabar aqui dentro, não estou falando que eles vão ser de juntos, nem que com certeza só vai caber um. A questão é que agora eu coloquei esse índice, e aí eu falei, aquela coisa que a gente tinha falado lá antes, para cada um do grande vai ter um pequeno, que era falso, agora vai ser verdade, para cada um do grande tem um do pequeno, está aqui quem é o cara do pequeno, que você vai ter, que vai formar o seu negócio. A gente colocou um índice artificial aqui, manteve ele até o final, tá bom? Vai descer para o mesmo índice. Se você escrever direitinho, a definição de paracompacidade, para essa cobertura, e mesmo pensando que essa aqui fosse uma cobertura aberta, você não ganha isso, você não ganha que desce esses índices bonitinhos. Aqui a gente vai fazer que desce os índices bonitinhos, e vai ter que os caras de baixo são fechados. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer com calma isso aqui, daí a gente usa esse resultado para fazer o final. Então o que acontece? Eu vou ter então essa minha US, minha cobertura aberta, para essa família U, eu vou conseguir fazer o seguinte, eu vou definir W refinamento, vamos por assim, W cobertura aberta, ela é um refinamento, mas eu quero falar mais que isso, cobertura aberta tal que, W fecho, para W pertencente, W fresco, isso aqui é um W fresco, refina o S. O que eu estou fazendo aqui? Basicamente o que a gente está fazendo é o seguinte, você tem aqui a sua U, tem um monte de abertos, para cada ponto dentro do aberto, eu pego um abertinho aqui dentro, cujo fecho ainda fica dentro desse aberto. Certo? A gente tem isso aqui, a gente já falou faz tempo esse negócio. Para cada ponto tem uma bola, você pode pegar a bola com raio pequeno o suficiente, para que o fecho dela caiba lá dentro, a gente já fez várias coisas. E vou pegar essa coleção. Então, esse W, atenção, não é localmente finito, não estou falando nada, vai ter um monte desses W aqui, não tem condição nenhuma, não tem nada a ver, não está indexado por esse S. Só estou fazendo isso, porque vai ajudar a minha vida. Ok. Agora, esse W, se você esquecer esses fechos, você vai ter, o W é uma cobertura aberta, tal que os fechos fazem esse negócio. Em particular, o W é uma cobertura aberta. Certo? Então, eu posso fazer o seguinte, eu vou usar para a compacidade, no W. Então, eu vou ganhar um A, que vai fazer isso. Só que o A, eu vou indexar, para me ajudar. Só que, não vou indexar pelo S, porque eu não tenho controle nenhum sobre isso, ele vai indexar sobre um T. com T pertencente a T, tal que é refinamento localmente finito de W, W fresco. Usei para a compacidade aqui. Então, agora eu encolhi os W, de forma que ele fique localmente finito, para fazer esse A. Está bom? E tem esse índice aqui. Repara que, em particular, se o A refina o W, e o W refinava os U, o A refina os U's, mas eu não tenho controle dos índices, certo? Que é o que o resultado estava querendo, a gente não tem ainda por enquanto. Então, a gente conseguiu esse, esse cara aí. Tudo bem. Aí, agora, qual que vai ser a, a, a questão? para cada T que você pega, para cada T que você pega aqui desse A, esse A, vai ter que existir, existe um S, que depende de quem é esse T, então, que pertence ao S, tal que o A de T está contido no U de S de T. E, na verdade, eu posso, isso aqui é verdade, certo? Porque o A refina o W que refina o U, então, você consegue fazer essa coisa, tá certo? Todos os elementos de W estavam dentro de algum de U, certo? Então, é só achar esse negócio. Mas, mais que isso, os W cabiam com fecho dentro do U, então, se o A cabe dentro do W, o W cabe com fecho dentro do U, eu posso pôr um fecho aqui. Posso fazer isso. Ah, mas quem que é esse S? Tem só um? Não, não tem só um, mas tem um pelo menos, então, eu fixo esse aí. Então, eu fiz uma função que sai dos T e chega nos S e faz associação. A única propriedade que eu tenho sobre esses é esse negócio aqui. Aí, agora, o que eu faço? Se você olhar lá, você vai ter, dado um cara do U, eu posso ter um A aqui, eu posso ter outro A aqui, eu posso ter vários A, eu posso ter um A que cabe, pode até ter um A que está aqui dentro, mas que ele foi associado a um outro U, certo? Esse aqui pode ser associado a esse outro aqui. Eu vou pegar os caras dentro desse U que estão associados com ele mesmo, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou e vou fazer a união deles. Então, eu vou definir quem que é o F e S, ele vai ser a união de todos os caras que na hora que eu faço esse negócio, eles dão o mesmo cara. Tipo, o S de T é esse cara e eu vou usar o A, T, fecho. Então, o que é isso? Esse aqui é o meu U, S, certo? Eu vou olhar todos os A, os A, Tzinhos, que na hora que eu fiz essa associação aqui antes, eles deram que era esse S que eu peguei. Em particular, eles vão ter que os fechos deles estão dentro desse cara. de graça eu ganho que esse negócio aqui é um fechado, certo? Que está dentro do meu F. Por que isso aqui vai ser um fechado? Ele é uma união de fechados, você pode falar assim, bom, mas é uma união de fechados, isso não necessariamente é fechada. Aqui você usa a propriedade que a família original era localmente finita. Aí você fala, ah, mas a família localmente finita que você tinha era a família dos A's. Tem um exercício lá na apostila que fala, se você tem uma família de conjuntos que são localmente finitos, a família é localmente finita, na hora que você toma o fecho delas, continua sendo localmente finita. Então, você vai ter que esses caras são localmente finitos, tá? Então, na hora que eu tomar a união, isso aqui continua sendo fechado, tá? Então, esse negócio vai ser um fechado, e pela construção, ele é um subconjunto do US. Tá? Então, esse aqui é um subconjunto do US, e é um fechado. Adivinha quem que é a família que a gente estava querendo fazer no começo? É essa aqui, tá? A gente já achou, desce com os, com os refinamentos, você consegue mostrar que ela é localmente finita, pelo fato da original ser localmente finita, você vai, se tinha uma família localmente finita, e você agrupou ela finitamente, você vai ver que isso dá certo, e aí você só tem que mostrar que a cobertura tem um pouquinho de trabalho, mas ainda dá também. Não dá trabalho também não, porque, olha, todos os Fs, eles aparecem em algum lugar, por que que é cobertura, né? Vamos só destacar esse aqui. Por que que ele dá cobertura? Porque todos os As vão aparecer em algum lugar, certo? O As formava a cobertura, então, em alguma dessas uniões, o A vai aparecer, ele vai aparecer no correspondente dele, então, o F, correspondente dele, vai cobrir esse mesmo ponto, então, você tem. Só fica faltando que mostrar que é localmente finita, que não é muito difícil, tá bom? Então, esse aí, faz esse resultado. Agora, finalmente, vamos para o resultado final, que é o teorema mais importante, que é falar o quê? Vamos enunciar ele, toda a cobertura aberta, admite, partição da unidade, localmente finita, subordinada a ela. Então, só basicamente o que está acontecendo aqui, você vai pegar uma cobertura aberta, você vai pegar esses abertos dela, vai reduzir eles eventualmente, para que eles fiquem localmente finitos, e continuem fazendo uma cobertura, e aí você vai conseguir uma família de funções, tais que na hora que você soma todas elas, sempre dá um para um ponto, e essas famílias, qual é a relação delas com os abertos que você pegou, esses abertos encolidinhos, esses abertos são exatamente onde cada uma dessas funções dá diferente de zero. Magia. Tudo bem? Como é que você faz isso? Então, você começa com uma cobertura, eu vou chamar ela de A, isso aqui é a minha cobertura aberta. Certo? Eu defino o S, sendo o meu, isso aqui vai ser assim, esse índice eu criei agora, é o refinamento, localmente finito, aberto, para o A, usei para a capacidade aqui de novo, você repara que a gente usou para a capacidade algumas vezes hoje. Então, eu comecei agora com esse cara. Repara, se eu conseguir fazer alguma coisa subordinada a essa, em particular vai ser subordinada a essa, porque isso aqui é um refinamento. Então, vamos lá, isso aqui é o localmente finito. Como isso aqui é localmente finito, a gente consegue o F, S, agora com o mesmo índices fechados, pelo resultado anterior. Então, isso aqui é uma família de fechados, localmente finito, que é uma cobertura. Uso o resultado anterior. Está certo? Agora, aqui vem o truquezinho, é, para qualquer S que você pega, aqui dentro do S, existe G, S que sai de X e chega no intervalo 0,1, contínuo, tal que o G, lembra, é o Uri, soma que eu falei, dado dois fechados de juntos, tem uma função contínua, chegando no intervalo 0,1, que dá zero nos fechados e um no outro. Quem vai ser o primeiro fechado aqui? Vai ser X menos o S. Esse é um dos meus fechados, então, aqui eu quero que dê zero e eu quero que dê um aqui. G, S, de, F. Faltou meu S. Ah, D, o que eu estou fazendo aqui? Você tem, o U, S está aqui, ele é um aberto, você tem o F, S, aqui dentro, certo? Então, isso aqui é o meu U, S, esse aqui é o meu F, S, X menos um aberto, é um fechado, então, eu quero que ela dê zero em todos esses pedaços e eu quero que ela dê um nesse pedacinho aqui no meio. Certo? Ficou com a função do que eu falei lá no comecinho, ela dá zero sempre e dá um calombinho aqui no meio, o calombinho é aqui nesse F. Quer dizer, aqui ainda ficou um calombinho reto, que é na parte do F, que a parte que ela varia de fato é entre F e U, S. Tudo bem? Aí você faz essa. O que aconteceu agora? Essa família de funções, automaticamente, como a gente fez, do jeito que a gente construiu, ela é localmente finita. Então, eu posso definir, sem maiores problemas, a G de X como sendo a soma de todas elas. Desculpa. G de X para S pertencente a S ou eu somos a G de S calculado no X. O que eu sei agora sobre essa função? Como cada uma dessas funções, a família dessas funções, onde ela dá diferente de zero, é localmente finito, isso aqui, na verdade, é uma soma finita. Para cada ponto, tem um aberto em que isso aqui é uma soma finita. Como cada uma delas é contínua, por esse argumento, você consegue mostrar que G é contínua. Aqui que está a beleza desse negócio de você pegar as coisas localmente finitas. É uma soma infinita, eu não sei nem quantos elementos tem nesse negócio, mas, de perto, para cada ponto, vai ter um aberto tal que isso é uma soma finita. Nesse aberto, esse negócio é uma função contínua, então, juntando tudo, isso aí dá uma função contínua. Está certo? Então, G é uma função contínua. Está certo? Aí você fala, poxa, mas eu não sei agora se ela é uma partição de unidade, porque eu queria que desse 1. Mas aí você simplesmente faz o seguinte, você define, fs de x como sendo gs de x dividido por g de x. Isso aqui nunca dá problema, porque a g de x nunca dá zero, porque aquele negócio era uma cobertura, então, pelo menos uma dá diferente de zero aqui, então, eu posso dividir por isso. E na hora que você faz a divisão aqui, isso aqui dá direitinho para fazer a conta lá no final de dar 1 para todas. Está certo? Então, aí você consegue essa partição subordinada, tipo, é fácil verificar agora que onde ela dá diferente de zero é exatamente nos lugares lá que a gente queria, que está dentro daqueles us. Então, aí dá certinho tudo o que você precisou. Está certo? Então, é isso aí, por enquanto. Tchau.